O que aconteceu já era previsto, agora a recepção, esse retorno todo, todo esse carinho dos fãs, enfim, toda a repercussão, isso é muito além do que a gente esperava, é muito além do que a gente achava que merecia, então a gente está cada vez mais emocionado e agradecido com isso tudo. Bom, e isso também traz outras coisas, como é que vocês fazem para conciliar agenda de show, de gravação de novela, de fazer rádios, enfim, como é que vocês fazem isso? Tem clone? Vocês tem clones aqui ou não? Quem me der. Uma rotina bem pesada, a gente tem que manter uma disciplina forte, regrada, alimentação, sono, fisicamente também, porque a gente exige muito no show o corpo, a mente também gravando o texto. É, acaba tendo que ser uma coisa em conjunto da novela, da produção do Rio com a produção de São Paulo, que é quem realiza os shows e tal. O que acontece? A gente tem que conciliar a gravação de segunda a quinta-feira, que é o que a gente grava, e fazer show seja sábado e domingo, então, se eles não se comunicarem, fica complicado, né, porque aí a gente não consegue sair da gravação, ir para o show e voltar para o outro dia, então está rolando cada vez mais esse trabalho em conjunto deles, fazendo com que a gente consiga fazer tudo o que a gente está fazendo de uma forma menos desgastante, porque desgastante é, né, mas... Agora, fala uma coisa, existe diferença entre os fãs que assistem a novela e os fãs que gostam da banda? Ou ambos são os mesmos, eles vão atrás? Assim, a maioria gosta da banda e da novela, mas tem gente que assiste só a novela, tem gente que assiste, que gosta só da banda, tem, isso é normal, mas a grande maioria assiste a novela e gosta da banda. E tem a música e a imagem, vocês sabiam que vocês são muito imitados no jeito que vocês pintam o cabelo, que vocês se vestem... Meninas, como é que vocês veem isso? Vocês fazem moda, vocês se preocupam com isso? Como é que eu vou me vestir hoje? Como é que vai ser o meu cabelo hoje? Sem dúvida. Olha, vocês aí na Rádio Disney não estão vendo, mas elas estão lindas, os caras também, todos no estilo. Vocês também, meninos? Eu sou lindo. Mas vamos falar da música que a gente vai tocar agora? Quem é que vai dar um dilocutor ou uma dilocutora agora apresentando o seu novo de vocês? A música que ele canta, nosso novo single, depois a nossa música apresenta. É, então, a gente tá lançando a nossa nova música de trabalho, que é Depois da Chuva, e... E é uma mensagem bacana, né? Se alguém tá passando por um momento difícil, ter calma que amanhã ou depois vai se resolver. E a música é isso, né? É, é uma música que tem show que é bem difícil de cantar. Por quê? Você chora? É, tem umas duas... As meninas choram? E meio embargadas. É mesmo? Que lindo isso. Meu, vocês só choram, vocês só choram. Eu acho que umas duas semanas atrás eu tava cantando e o chá tava do meu lado, e eu não conseguia mais cantar. Tava um nó aqui, imenso. Eu olhei pra ele e falei, cara, canta, porque eu não consigo mais. Se você sentir isso, os ouvintes também sentem isso, com certeza. Então vamos ouvir? Vamos embora. Depois da chuva? É isso aí, vamos aí. Rebeldes, aqui na Rádio Disney, a rádio que te ouve. Beijos, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.